E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, dica do Red Dead, pegando uma super pistola Scottfield. Gurizada, você vem nessa janelinha que tem aqui, tá? Agora eu não vou conseguir mais fazer. E aí, você aperta R2 e você vai poder se debruçar nela, tá? Essa janela fica atrás aqui da farmácia, em Valentine. Ela fica bem atrás aqui, ó. E você só desbloqueia essa missão se você olhar por aquela janela, tá? Vai ter a opção, eu já olhei aqui, cara. Esqueci de gravar. Você chega nessa janela aqui e vai ter a opção de você olhar a janela. Você vai olhar e vai descobrir negócios escusos aí atrás dessa farmácia aí aqui em Valentine, ok, gurizada? Gurizada, e depois que você fez isso, mano, você vai de dia, tá? Eu vou cortar o vídeo. E aí, de dia, a gente vai poder pegar essa pistola rara, uma super pistola Scottfield aí. Valeu, valeu, gurizada. Eu vou dar um cortecinho no vídeo aí, tá? Curiosidades aqui sobre o Red Dead Redemption. Vou dar um cortezinho, volto com vocês de dia já pra roubar essa pistola aqui dos camaradas. Gurizada Pelona chegando aqui na frente da loja do, né, na lojinha que tem aqui que eu falei pra vocês da farmácia. Você entra na loja e vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. Você vai ter que mirar a arma no atendente da loja, no farmacêutico, tá? Porque você já descobriu que tem... Se você vai mirar a arma, quer dizer que você já sabe que tem negócio escuso lá, ó. Aponta pra ele, tá? Não atira nele, fica apontando a arma. Que ele já sabe o que... Só aponta a arma que ele já sabe. Ele vai perceber que você descobriu que ali atrás tem negócios escusos, ok, ó. Olha lá, me deixa entrar na porta dos fundos. Você só vai falar isso pra ele se você olhar na janela, entendeu? Então ele tem que olhar naquela janela à noite lá pra poder pegar essa arma, tá? É uma super pistola rara, tá? As armas raras eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou postar o vídeo pra vocês saberem onde fica. Rigorizada, vai ajudar muito aí as armas, as melhores armas aí. Eu vou pegar duas armas que eu sei que aqui o bicho vai pegar. Tem muito... Aqui tem um tráfico aqui atrás, aqui no fundo, tá? E o intuito é... Você vai trocar por uma dessas pistolas comuns que a gente tem aqui, tá? Se a pistola é rara, é porque ela é melhor que as outras, né, gurizada? Gurizada, é o seguinte. Ele vai... Vou abrir a porta aqui, ó. É... Eu vou tomar uma vidinha aqui, cara. O bicho vai pegar aqui, ó. Vou tomar uma vida aqui. E, gurizada, vamos que vamos. Peguei as duas pistolas e... E, olha, aqui não tem frescura. Tem que chegar sentando o dedo na chulepa. Vai, vai. A mulher também atira, ok? Matou, maninho, ó. Matou todo mundo aqui, ó. Agora é só pegar a pistola Scott, fio. Ela tá dentro dessa caixinha aqui, ó. Ok? Vamos lá, vamos pegar a pistolinha aqui. Lembrando que eu... Eu gravei errado sem som, tá? Desculpem aí, tá? Tá aqui, ó. Pegamos a pistola rara, tá? Essa pistola não tem pra vender. É o revólver Scott, fio. Não é pistola. Pistola é... Nessa época não tinha pistola, mano. É tudo revólver aqui nessa época. Valeu, gurizada. Desculpa a gafe aí. Gurizada é o seguinte. Você vai estar com o nível de furado, cara. Eu não recomendo ficar matando todo mundo aqui na City. Então pega o cavalinho e senta o pelo, maninho. Senta o pelo. E depois você paga a sua recompensa aí. Vai. Senta aqui que aqui o cara não vai sobreviver. Vamos que vamos, gurizada. Pega o cavalo branco. Esse cavalo topzera que eu ensinei a vocês como é que pega. E mete o pé. E agora já estamos com a nova... Estamos com a nova pistola. É... Pistola não, mano. Estamos com o revólver Scott, fio. Revólver raro. Ok? Roubamos lá daquela... Dos camaradas lá. Do... Dos mafiosos lá do fundo da farmácia. Valeu? Facilzinho. Facinho. Missão fácil. E... Tem armas aí. Tem... Tem escopetas aí raras aí, tá? Que a gente libera conforme tá aqui ela na mão, ó. Tá? Que a gente libera... É... Ajudando... É... Gurizada, sempre ajudem alguém que estiver na rua aí. Que estiver passeando por aqui. Porque eles podem te dar dicas de coisas raras, tá? Eu recebi a dica de uma... De uma escopeta rara que uma veinha guarda aí. Eu vou lá buscar. Depois eu posto no canal pra vocês. Claro, se vocês quiserem, dá like nesse vídeo aí. Valeu? Gurizada, tá aqui. Pistola... É... Pistola, mano. Revólver Scott, fio. Ok? Scott, fio. Tá? Revólver raro aí. E olha lá como... Vejam que tá diminuindo meu nível de procurado, ok? E agora eu tô com o revólverzinho topzera. Revólver top, tá? Que é o revólver Scott, fio. Aqui pra vocês. Valeu, gurizada. Ok? Gurizada, espero que tá aqui, ó. Tá aqui o revólver Scott. Revólver topzera. Revólver aí com alto poder aí. Valeu? Gurizada. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Se gostarem do vídeo de Red Dead Redemption, eu sigo fazendo aqui pra vocês, ok? Escola... É, revólver Scott, fio, ok? Tá aqui ele, ó. Bem forte, ó. Olha a fumaceira que sai, mano. Esse revólver vai ser top. Valeu. Revólver Scott, fio pra vocês. Facinho. Pegando aqui. Funcionando. Valeu. Gurizada Pelona. Grande abraço a todos. E até a próxima. Mais um vídeo do canal. Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. GTA e Red Dead. Gurizada, eu vou ir lá, ó. Ó, como a gente tem a grana, bastante grana, a gente pode ir lá e pagar a recompensa por ter pego essa pistola aqui. Vale muito a pena. E essa recompensa é bem baratinha. Valeu? Gurizada, é só chegar e pagar a recompensa e já era, mano. Valeu? Gurizada Pelona. Grande abraço a todos. E fui! Tchau, tchau, tchau.